Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de moções. Gostaria de começar convidando nosso vice-prefeito do município de Magratiba, Chicão da Ilha, para compor a mesa. Convidar o pastor Samuel Sérgio Alves, Assembleia de Deus, Cade Muriqui. Convidar o pastor Roque Conceição de Almeida, Assembleia de Deus de Madureira. Aplausos E convidar também o doutor Lucas Benito. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Aplausos 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 Pátria amada Brasil Agora, de uma forma sem ser tão formal, vou dar uma boa noite a todas e a todos presentes aqui. Eu agradeço demais pelo carinho de todos vocês de estarem hoje aqui nesse parlamento. Parlamento este, se eu estou aqui, muito vocês fizeram. Então, como eu costumo falar em todas as minhas falas, eu sou muito grato por tudo o que vocês têm feito na minha vida. Então, de um gesto, de uma forma, o que eu puder retribuir a essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje, eu estarei sempre brigando por nossa cidade de Mangaratiba, por nosso município e por cada um de vocês. E, como bem falo, quem tem caráter tem gratidão. E hoje, a gente está aqui reunido de uma forma tão formal, não é isso, Chicão? Mas de uma forma tão bonita, porque, pela primeira vez, eu conversava isso com a vereadora Cecília mais cedo. E, pela primeira vez, nós conseguimos reunir essa base política, esses vereadores que tanto fazem por Mangaratiba há muito tempo. Eu cito aqui nosso amigo Edu Jordão, com cinco mandatos, e vários outros que têm trabalhado incansavelmente nos últimos anos. Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, vereadores presentes, por tudo que vocês têm feito nos últimos anos por nossa Mangaratiba. Sabendo, sabemos que não são dias fáceis, às vezes, a gente deixa de lado um pouquinho a nossa família, no qual também quero aqui agradecer a minha esposa Marcela, que está aqui presente. Obrigado por entender hoje que nós estamos na vida pública para poder transformar a vida e trabalhar pelo povo. E eu tenho certeza que aqui estão as esposas de vocês, os maridos de vocês, que também entendem que vocês precisam se doar para que a população, no final, saia vitoriosa. E vocês, na Câmara, conduzindo essa maestria nos últimos anos, promovendo leis que de fato mudam a vida das pessoas, vocês têm sido muito guerreiros. Porque sabemos que no dia a dia não é fácil a condução de um município, tanto da parte do executivo, pastor Samuel, tanto da parte do legislativo, a cobrança é imensa. Mas quando eu me deparo com esse time aqui hoje, que eu estou tendo prazer, pastor Roque, de poder entregar essa moção com muita humildade, é o reconhecimento por tudo que vocês têm feito para a população de Mangaratiba. E quando eu vejo esse plenário aqui, com cada rostinho das pessoas que nos acompanham, que acreditam que a gente ainda consegue, através de muito trabalho, mudar a vida do próximo, eu fico muito feliz de ver esse plenário aqui com a família de Mangaratiba presente. Eu também já queria agradecer a TV Alerja, porque nós estamos ao vivo na TV Alerja, é para todo o estado do Rio de Janeiro, e hoje, gente, o que nós falávamos na campanha aconteceu. Hoje, o Mangaratiba tem voz. E eu tenho muito orgulho de falar isso, que através da minha pessoa, vocês me deram essa oportunidade de eu ser representante de vocês aqui nesse parlamento. São 70 deputados e deputadas representando o estado todo, 92 municípios. E hoje a gente tem uma bandeira fincada aqui, defendendo os interesses, sim, de Mangaratiba. Eu falo sempre no meu discurso, eu sou um deputado municipalista mesmo, porque eu acredito que o deputado municipalista, ao lado do seu município, o desenvolvimento chega, pastor. E eu tenho certeza, quando o desenvolvimento chega para a cidade com mais rapidez, as políticas públicas e a nossa população também mudam muito rápido. Então, nós estamos construindo uma nova política em Mangaratiba, uma política de respeito, uma política de humildade e o maior, uma política de trabalho. E é isso que eu tenho me doado 24 horas para poder honrar a cada um dos senhores. Então, eu começo minha saudação de hoje agradecendo, na verdade, vocês por tudo que vocês têm construído para a vida da população de Mangaratiba. Porque sem vocês, com trabalho, com eficácia, com sabedoria, talvez a gente não estaria no cenário que hoje estamos. Mas a população deposita a confiança em cada parlamentar que está aqui hoje presente. E eu quero que vocês tenham certeza que aqui vai ter um deputado que vai estar sempre lutando ao lado de vocês para o interesse do nosso município de Mangaratiba e cada distrito, em cada local da nossa princesinha da Costa Verde. Eu quero agora poder franquear a palavra para a mesa aqui presente. Da mesma forma, eu já agradeço pelo convite que eu fiz a cada um de vocês e vocês estarem aqui hoje para poder dar uma saudação para todos que vão receber a moção e para toda a família de Mangaratiba. Agradeço muito, Chicão, por você estar aqui hoje presente. Você é uma pessoa no qual eu gosto muito, conheço há anos, sei do seu comprometimento com o Mangaratiba, eu sei do seu comprometimento com o Itacuruçá e com as ilhas, e você é uma pessoa muito honrada, meu amigo. Então, eu me sinto muito orgulhoso de hoje estar ao seu lado, aqui no parlamento, um local que você é sempre bem-vindo. Tá bom, meu irmão? Então, eu vou começar aqui abrindo, franqueando a palavra para o meu amigo, o doutor Lucas. O doutor Lucas, eu o convidei para estar presente na mesa, porque eu acredito que o doutor Lucas é um jovem de muito futuro, é uma pessoa com a mente brilhante, que o Mangaratiba hoje tem um médico formado, com 22 anos, e eu tenho certeza que você é inspiração para muitos jovens. E eu sempre falo isso. Obrigado. Porque a gente vai sempre em busca do desenvolvimento da cidade, da qualificação dos nossos jovens. E quando eu vejo você, doutor Lucas, eu, de fato, sempre falo isso. A mãe médica seguiu a carreira da mãe e tem feito um trabalho brilhante no município, ao lado do doutor Mair também, que está aqui hoje, nosso vereador, secretário. Então, eu pedi para você estar presente aqui hoje, podendo representar também a população de Mangaratiba, você como munícipe, com uma história linda na cidade, e eu pedi para você estar aqui, você está aqui comigo. Então, muito obrigado também por compor essa mesa, e eu vou franquear a palavra para você falar. Muito obrigado. Obrigado. Bom, fui pego um pouco de surpresa de ser o primeiro, confesso que estou um pouco nervoso. Não imaginaria, eu acho que nenhum Mangaratibense jamais imaginou a gente estar passando por um momento desse, onde nós temos a certeza que tem uma pessoa olhando e lutando pela gente aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estar com vocês aqui, para mim, é um momento muito especial, eu me sinto muito lisonjeado de poder representar a nossa cidade, e principalmente os munícipes da nossa cidade, que durante muito tempo sofreram sem uma representatividade verdadeira aqui na casa. E eu queria muito, muito, muito que eles se sentissem representados por mim nesse breve tempo de fala. Eu acho que, assim, Mangaratiba hoje tem uma coisa que, e tem uma oportunidade, deputado, que jamais teve. Mangaratiba hoje tem uma oportunidade de união. E nunca na história do nosso município nós tivemos 13 agraciados que nós possamos olhar nos olhos e dizer que nós vemos essas pessoas e nós sentimos uma só palavra, reconhecimento. Quando eu olho essas pessoas, esses vereadores, os nossos secretários, eu olho para eles com reconhecimento. São pessoas que estão presentes no nosso dia a dia e nas mais esferas, diferentes esferas da nossa sociedade, seja desde medicina, como o nosso secretário, doutor Maí, como na área da pesca, o vereador Vlad da Pesca não pôde estar presente, mas independente da área, eu acho que o Mangaratiba verdadeiramente se sente pela primeira vez representada. E eu tenho muito, muito orgulho de vocês. Eu queria que esse momento, ele fosse reconhecido como um impacto positivo que vocês causam em nossas vidas. Eu só peço uma coisa que o Luiz sempre fala para mim, que é trabalhar com integridade e o principal, trabalhar com compromisso pela nossa cidade. Então, hoje, o que nós pedimos de vocês e o que nós agradecemos é simplesmente pelo compromisso que vocês têm com as pessoas de Mangaratiba. Tá bom? Muito obrigado. Eu me sinto, mais uma vez, lisonjeado de estar aqui. E, deputado, parabéns pelo brilho de trabalho. Eu tenho certeza que essa jornada que está começando agora, ela é uma jornada de muito sucesso e isso passa por cada um de vocês. Obrigado. Gostaria de franquear a palavra, desde já agradecendo ao Pastor Roque por estar presente aqui. O Pastor Roque me recebeu, mais ou menos, há três semanas atrás na sua igreja em Itacuruçá. Já conhecia muito a esposa dele, através do prefeito Rubão de Itaguaí. E eu fiz esse convite para estar aqui conosco hoje. Fui muito bem recebido, Edu Jordão, na igreja do pastor. E eu sempre falo que, na verdade, eu fiz um convite também ao padre Gilson. Infelizmente, o padre Gilson, da Nossa Senhora da Guia da igreja, está com Covid e não pôs estar presente. Mas eu sou uma pessoa de muita fé e eu gosto sempre de estar cercado de pessoas com muita fé. E quando eu convido o nosso amigo Chicão da ilha, quando eu convido o Pastor Roque, quando eu convido o Pastor Samuel para estar aqui, convidei o padre Gilson, também está com Covid e não pôs estar, é porque a gente precisa disso, de bênção, de fé. E eu tenho certeza que aqui essa mesa está muito bem representada. Eu gostaria, Pastor, que o senhor desse também uma palavrinha para todos que estão aqui para escutar o senhor. Boa noite a todos. Dizer aos irmãos que estou muito feliz em estar neste lugar. Confesso que eu não sou político. Está ali o Pastor Edu Jordão, os vereadores, a Mangativa, a vereadora Cecília Cabral. Moram bem próximos deles. E assim, para mim foi uma surpresa estar neste lugar. Eu recebi o convite através do Pastor Samuel. E eu vim para prestigiar. Conheci o nosso deputado estadual. Recentemente, conhecia de ouvir falar, mas pessoalmente não conhecia. Já coloquei ele em uma situação complicada no dia lá no culto. A igreja estava lotada. Eu botei para pagar para todo mundo a cantina da noite. E assim, é muito bom, irmãos. Confesso aos irmãos que foi uma surpresa muito grande para mim estar neste lugar aqui hoje. Mas Mangativa merece. Mangativa merece. Está sempre na frente. Está sempre bem representada. Eu tenho certeza que o deputado Luiz Cláudio, não só na condição de deputado, porque com certeza a jornada vai ser muito grande. E quero dizer que eu moro em Mangativa, eu moro em Itacuruçá há 23 anos. Eu vim da Bahia. E passei a me envolver com política. A me envolver. E assim, eu gosto muito de... O Luiz Cláudio, ele me conquistou há uns dias atrás, pela humildade dele. Uma pessoa muito humilde, que eu tenho certeza que ainda vou ter muitas oportunidades para conhecer a melhor a ele. A minha esposa conhece bem ele, porque está sempre lá no gabinete do prefeito, lá no Rubão. Então, mas eu, sinceramente, diante do público desse tão seleto, é a primeira vez que eu falo no microfone. É a primeira vez. Eu estou acostumado a falar para ovelhas, não é para pessoas que são cristãs, mas é a primeira vez que eu falo com um público tão seleto, tão importante, da cidade de Mangarativa. Quer dizer, o deputado que conte com a gente. Nós estamos juntos para somar, para fazer acontecer. Aqui eu estou representando a Cade, em Itacuruçá. Está ali meu pastor Samuel. Ele é um pouco mais jovem que eu, mas, assim, a bagagem já é muito grande. E eu tenho aprendido com ele. Quando ele me chamou, eu disse, Roque, o chefe ali, o homem, vai botar você lá em cima. Eu disse, rapaz, o que está acontecendo? Você está me aprontando? Ele vai colocar você lá em cima. Então, Mangarativa, irmãos, é um local, assim, que é um sobrenatural de Deus. É lindo o Mangarativa, e o Mangarativa merece crescer e ser destaque no Rio de Janeiro. Então, essas são as minhas palavras. Vou dizer, irmãos, que eu posso somar na vida de vocês, vereadores, porque a palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então, se toda autoridade é constituída por Deus, nós, na condição de pastores, temos a obrigação de orar por vocês, porque vocês são as pessoas responsáveis em direcionar o futuro da cidade. Eu agradeço a minha oportunidade, Zé Luiz Cláudio, que eu estou muito feliz de estar aqui neste lugar hoje. Primeira vez, irmãos, que vão botar eu ao vivo em algum lugar. Eu cheguei em casa, minha família dizia, meu pai, que se eu for afrontar lá, senão eu não tenho culpa, foi o pastor Samuel que me convidou e o Luiz Cláudio me colocou. Mas, Deus sabe todas as coisas, eu estou passando por um momento difícil, neste momento, a minha mãe está entubada, mas a vida do cristão é assim, irmãos. Quem diria que hoje eu estaria diante dos grandes em Mangaratiba? Falando diante de pessoas importantes como vocês. Que privilégio. É um privilégio muito grande saber que eu, tão pequenininho, no meio de vocês, pessoas de tão grande sabedoria. Que Deus abençoe a todos e assim eu agradeço a minha oportunidade. Parabéns, pastor, pelas palavras e agradeço pelo carinho. Obrigado. Agora eu vou passar para o nosso amigo, pastor Samuel, da Assembleia de Deus, Cádio Muriqui. Desde já, pastor Samuel, eu quero agradecer ao senhor. No momento que eu fiz o convite ao senhor, tivemos presente com o pastor Roberto, no qual também, se ele estiver nos assistindo, eu agradeço demais ao senhor, pastor Roberto. Pois semana passada, eu tive o prazer de ser recebido em Itaguaí. Para quem não sabe, pastor Roberto é o pai do prefeito Rubão de Itaguaí. Eu fui lá tomar a benção do pastor Roberto e lá, nesse mesmo dia, foi feito o convite para o pastor Samuel estar presente. e eu queria agradecer demais, pastor Roberto, se o senhor está nos assistindo. Agradecer pelo carinho, pelas palavras, pela oração. E eu tenho certeza que nós estamos iniciando uma construção muito positiva para o nosso futuro, mas eu queria agradecer ao senhor pelo carinho e pelo atendimento que eu tive na sua igreja. E o pastor Samuel, eu queria saudar aqui ele também com muita atenção, com muito carinho. Fiquei mais próximo do pastor Samuel através do seu filho, do Gabriel, que é um grande amigo também, que tem construído uma história muito bonita dentro de uma garatiba, ali no distrito de Muriqui. E o pastor Samuel conhecia muito de nome, de 2018 para cá, nós tivemos muitos contatos, o pastor Samuel foi incansável também em Itaguaí, na nossa última eleição, em 2022, vestiu a camisa. Então, pastor Samuel, é um prazer imenso tê-lo hoje aqui no parlamento, nessa mesa aqui, podendo que o senhor dê uma saudação a todos os vereadores de uma garatiba, a todo o público presente. E muito obrigado por o senhor estar compartilhando esse momento conosco. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento tão especial em nossas vidas. Acima de tudo está o nosso Deus, sem Ele nós não somos nada, não temos nada e não podemos nada. Então, Deus seja glorificado em todo momento. Eu quero cumprimentar o deputado Luiz Cláudio e dizer ao deputado da alegria, da satisfação de cada um aqui presente, aqui nesta sovaneidade. deputado, foram 32.489 pessoas que acreditaram no senhor. E eu tenho certeza que se esses oito meses de mandato do senhor, se pudéssemos trazer para a eleição agora, a sua votação seria dobrada, porque o senhor tem demonstrado para que veio. O senhor tem demonstrado compromisso e responsabilidade com aquilo que o senhor assumiu, principalmente com a nossa cidade. Então, para a gente, é uma alegria nós estarmos aqui e ter o senhor como representante da nossa querida Costa Verde, por que não dizer, da nossa Mangaratiba. Então, eu quero cumprimentá-lo, eu quero cumprimentar o vice-prefeito Chicão da Ilha, o pastor Roque Almeida, também o doutor Lucas Vinito. Quero cumprimentar todos que serão homenageados hoje, vereadores de mandato, vereadores que estão assumindo funções em secretaria. É uma alegria muito grande todos aqui são conhecidos, são amigos, sou testemunho da importância de vocês para a cidade de Mangaratiba. Então, receba também os cumprimentos aqui a todos homenageados, todos convidados, todos familiares. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento também tão especial na vida de vocês. Quero cumprimentar também a minha família. Amanhã estarei completando 27 anos de casado com a minha esposa que está ali, a dicionária Renata, os dois filhos, Gabriel e Lucas, a Nora e a Jennifer presentes. Fica também aqui o meu cumprimento. E como o senhor já falou, deputado, hoje à tarde, eu estive para cá, passei lá com o pastor Roberto Ribeiro e ele disse, olha, diga ao deputado que eu estou enviando um abraço muito grande e vou estar acompanhando pela TV Alérgica. Obrigado, pastor. Recebe aqui os cumprimentos do pastor Roberto Ribeiro. E ele, conversando comigo, eu disse, olha, Samuel, o Luiz Cláudio está de parabéns. Ele foi vereador aqui na capital durante 10 anos. E ele disse, muitas das vezes, o vereador, ele é esquecido pelo trabalho que ele representa, pelo trabalho que ele faz. E quando o senhor reúne aqui os vereadores de Mangaratiba e traz aqui a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para homenageá-lo, isso é um motivo de orgulho para eles. E eu tenho certeza que isso gera uma gratidão no coração de todos nós, principalmente deles. Deputado, nesses oito meses de mandato, eu sou testemunho do trabalho que o senhor vem desenvolvendo. Eu sou nascido e criado em Mangaratiba, tenho 49 anos de Mangaratiba. E a nossa cidade, infelizmente, por exemplo, os grandes resorts da cidade, os hotéis, antigamente era considerado como o que estava no litoral de Angra dos Reis. Mangaratiba não é citado, não era citado. e hoje Mangaratiba, por indicação do senhor, é a capital estadual do turismo de natureza. E isso coloca a cidade numa posição de reconhecimento. Sou testemunha da sua luta, deputado, junto à CCR, na briga ali pelo pedágio da Rio Santos, acompanhei a sua ida à Brasília, lá numa guerra muito grande, para tentar ajudar o povo. Sou testemunha agora também da sua luta, junto com a Enel, os problemas que vem trazendo. Então, o senhor tem feito jus a essa cadeira, aonde o senhor está, e isso é motivo de gratidão. Mas, acima de tudo, esse reconhecimento de hoje leva o senhor a uma posição de reconhecimento do ser humano, da pessoa, do próximo, de reconhecer esses homens e mulheres que hoje estão no Legislativo, que têm uma história e que muitas das vezes é desconhecida, mas hoje eles são homenageados diante de todo o Estado do Rio de Janeiro. Então, deputado, fica aqui a minha gratidão e o meu reconhecimento e dizer da alegria que nós temos de sentir representado pelo senhor. O senhor é um novo que deu certo, o senhor é um novo que o município de Mangaratiba precisa. Então, nós estamos juntos nessa jornada. A sua luta tem sido incansável. E aqui, falando também em nome dos pastores, dos líderes, dos ministros que estão no município de Mangaratiba, eu venho falar sobre a importância das igrejas, principalmente no trabalho social. As igrejas às vezes chegam onde o poder público não chega. e eu tenho certeza que o senhor é um grande aliado também dessa liderança. Então, deputado, fica aqui a nossa gratidão, nosso reconhecimento e não só quero representá-lo aqui, mas quero trazer a voz de cada um deles a este parlamento e dizer que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua trajetória, que Deus abençoe o seu mandato, que Deus abençoe a nossa querida Mangaratiba. Obrigado, deputado. Obrigado pelas palavras, pastor. Tenho certeza que que Mangaratiba, quando ouve essas palavras, todos estão aqui, a gente fica com um sentimento muito aliviado no coração, né? Porque, como eu costumo falar, às vezes nós somos tão carentes, talvez de uma fala de carinho, não é isso? nossa vida, aqui estão os guerreiros e as guerreiras que trabalham em próprio município, todas elas aqui, todas eles aqui, e às vezes a gente fica tão se sentindo abandonado, né? Quando a gente ouve uma palavra de uma pessoa sábia, experiente, que tem um dom, nosso coração fica muito mais aliviado. parabéns, pastor. E agora eu queria passar para o meu amigo, para o meu irmão, o Chicão da Ilha, como eu bem disse, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que trabalha muito por Mangaratiba, uma pessoa diferenciada, posso dizer assim, na política, uma pessoa muito honrada e que tem o amor e o carinho como prerrogativa da sua pessoa. Chicão, mais uma vez, quero te agradecer por você estar aqui conosco. Eu não tenho dúvida que a sua presença aqui nos dá muita força. E eu tenho certeza que todos os vereadores presentes aqui também ficam muito felizes com a sua presença nesse parlamento, podendo falar um pouquinho deles. Muito obrigado, Chicão. Obrigado. Muito boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esse momento e dizer, deputado, que eu me sinto em casa, porque aqui só tem pessoas que a gente conhece, que é o dia a dia, o nosso dia a dia em Mangaratiba. Feliz demais de estar aqui. Quero agradecer ao senhor pela oportunidade. Fiquei muito feliz pelo convite. Não pude deixar de não vir. Para mim, é uma felicidade, uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, o pastor Benito, o pastor Roque. E dizer que Mangaratiba agora, como a gente sempre sonhou, de ter um deputado, nós temos um deputado agora, que é o senhor. O senhor vem fazendo um excelente trabalho à frente aqui, representando o nosso município, levando melhorias para a nossa cidade, ideias, é isso que eu quero pedir à vossa excelência, para que lute, sim, lute pelo nosso município, busque melhoria pelo nosso município, com obras, o que for, o que tiver de levar para lá, para cada vez Mangaratiba crescer mais, é isso que eu peço de coração. E outra coisa, é estar aqui hoje, ver cada rosto, cada pessoa que a gente está acostumado a ver em Mangaratiba, é muito feliz, é gratificante, as pessoas têm saído de Mangaratiba, que de lá para cá é uma distância, é um trânsito danado, todo, eu creio aí que muita gente acabou pegando muito o engarrafamento, mas eu quero agradecer a presença de vocês e parabéns pela linda homenagem a esses guerreiros, aos nossos vereadores, que eu fui vereador, ser vereador não é fácil, é uma luta, é uma guerra, é o vereador que está na rua, é o vereador que está andando, é o vereador que está em casa, em casa, que está presente na comunidade, que está presente às famílias, então eu quero deixar aqui meus parabéns a todos os vereadores, a todos os meus amigos, eu fui vereador em 2012 a 2016, eu sei o que é a vida de um vereador, você não tem tempo em casa, para a sua família, muitas das vezes, é o dia todo na rua, é estar andando, é estar buscando, junto ao prefeito, junto ao executivo, para poder levar uma melhoria a cada distrito, a cada população, a cada morador, então eu quero deixar aqui os meus parabéns a cada um de vocês, e parabéns pela linda homenagem, deputado, parabéns de verdade, e que o senhor continue nessa pegada, que o senhor está tendo aí, a gente vê o senhor em todos os lugares, andando, brigando, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, mais uma vez, de estar presente aqui ao seu lado, e de ver, de estar aqui olhando esse rosto que a gente está acostumado a ver todos os dias em Mangaratiba, meu muito obrigado a todos vocês. que Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Aproveitar que a gente está sendo aqui filmado, quero deixar aqui, quero deixar aqui uma, quero agradecer ao meu povo de Mangaratiba, e deixar meu beijo e meu carinho a todos vocês, tá bom gente? Que Deus abençoe cada um de vocês, muito obrigado. eu gostaria antes de começar a entrega das moções, queria pedir para minha esposa Marcela subir aqui para me ajudar aqui na condução dos trabalhos. Muito obrigado. Sei que ela é tímida, foi com vergonha, mas muito obrigado. 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 Como eu citei aqui, é chegado o momento da entrega das moções de congratulações e aplausos. Então vou começar aqui em ordem, eu gostaria de chamar aqui para receber essa moção doutora Gabriela Ângelo, do Nascimento, subsecretária municipal de políticas públicas para as mulheres de Mangaratiba. Doutora Gabriela teve oportunidade de ser vereadora também e hoje assume um cargo muito importante. Então, é merecida essa moção da doutora Gabriela. E logo após daquilo de a gente entregar e fazer a foto, a senhora tem direito a falar também, como todos os demais, também terão tempo para poder expor esse momento tão especial. Obrigado. Obrigado. Doutora Gabriela, Fica à vontade. A palavra é sua, não precisa ficar nervosa. Estão todos aqui assistindo e tem um povo lindo lá de Mangaratiba nos assistindo na TV Alérgica. Maravilhosa noite a todos. Me ouvem bem? De novo. Maravilhosa noite a todos. É uma grande honra estar aqui. E, em primeiro lugar, gostaria de dedicar esse momento toda a honra e glória a Deus que nos permitiu chegar até aqui. Agradeço ao deputado Luiz Cláudio e, agradecendo ao deputado, cumprimento toda a mesa e, quebrando um pouquinho o protocolo, gostaria de cumprimentar a Marcela. E, cumprimentando a Marcela, eu cumprimento todas as mulheres que estão presentes aqui hoje. E é um momento de muita alegria, muita honra, muita gratidão, em primeiro lugar, em ver um momento político tão importante para a Mangaratiba, que é chegar à Lerje, estarmos tão bem representados. Eu fico muito orgulhosa, Luiz, de ver o seu crescimento a cada dia, desde 2018, quando nós iniciamos esse projeto em Mangaratiba, e hoje ver você aqui defendendo a Mangaratiba com amor, com comprometimento e, o principal, com empatia à nossa população. Isso é um motivo de muito orgulho, isso nos dá força e coragem todos os dias para que a gente continue lá em Mangaratiba, dando o nosso melhor pela nossa população. Porque nós sabemos hoje que Mangaratiba tem uma voz, nós sabemos hoje que Mangaratiba tem um diferencial. E eu creio que é apenas o começo, que muita coisa ainda está para acontecer, como eu sempre digo, o melhor de Deus ainda está por vir. E assim, eu creio que as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa cidade, estão sobre a sua vida, estão sobre todos nós que estamos aqui hoje. e só tenho mesmo a agradecer por esse momento. Viu? Obrigada a todos. Muito obrigado, doutora Gabi. Agora o segundo homenageado é meu amigo, meu irmão, Ailton Soares, Júnior, nosso famoso Júnior Laurentino, secretário municipal de serviço público de Mangaratiba e também teve oportunidade de ficar um período na vereança. Juninho, parabéns e essa homenagem é justa que vocês fazem por merecer. Aplausos. 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 Juninho, esse aí você leva para a Brenna. Eu não sei se já estávamos assistindo aí, olha a Brenna. Com certeza. Mas vai levar para você uma lembrancinha aqui. Bom, deputado, boa tarde, boa tarde toda a mesa, boa tarde amigos vereadores, plateia presente. Deputado, hoje eu me sinto muito honrado e lisonjeado em estar recebendo essa moção das mãos de Vossa Excelência. Quero agradecer demais o carinho que você tem tido comigo, com toda a minha família e aproveitar para parabenizar por todo o comprometimento que você tem tido com a cidade de Mangaratiba. Tá bom, irmão? Vou ser breve aqui e estamos juntos. Forte abraço e boa tarde a todos. Obrigado, Juninho, pelas palavras. O próximo é meu amigo Eduardo Ferreira Jordão, nosso amigo Edu Jordão, secretário municipal de assistência social de Mangaratiba e nosso amigo vereador, que se tiver um quesito plateia, o senhor está de parabéns. e o senhor está de parabéns. Obrigado. Obrigado. Edu Jordão, fica à vontade, meu amigo. Não fala isso, não, deputado. Pela ordem aqui, o Edu esqueceu o violão hoje, gente. Ah, não. Vocês concordam comigo? Boa noite a todos. Quero saudar aqui o excelente senhor deputado Luiz Calde Ribeiro, a todos dessa mesa, nosso vice-prefeito Chicão da Ilha, ao nosso querido pastor Roque, pastor Samuel, nosso subsecretário de saúde, nosso querido Lucas, a todos meus colegas, companheiros, vereadores que estão aqui, a toda a minha família, minha esposa, está aqui Cristiane, minha filha Maria Eduarda, que está filmando, meu filho Lucas, cadê o Lucas? Está lá. Meu outro filho João Pedro e a minha nora, a minha nora, agora tem uma nora, a Jéssica, está aí, a loura mais bonita que está aí, gente. Queria saudar aqui a todos os meus amigos, colaboradores, gente, eu estou muito feliz, porque, além de estar aqui recebendo essa homenagem, eu queria agradecer a presença de todos os nossos colaboradores da Secretaria de Assistência Social, gente, vocês, vocês, realmente, eu botei no grupo lá, deputado, botei no grupo e falei, poxa, o deputado convidou a gente para receber uma moção e eu falei, quem quiser ir, e eles começaram a ligar, não, queremos ir, queremos ir, ainda vieram no ônibus sem ar-condicionado. É muita animação. Mas eu queria agradecer o carinho de todos vocês, subsecretária Adriana, a Luciana Tulli, a Ione aqui, a todos os conselheiros, amigos que nos acompanham nesses quase três anos à frente da Secretaria de Assistência Social. Gente, eu vou ser bem sucinto aqui, mas eu fiz aqui um discursozinho, está bom? Vou sair da... depois da doutora Gabi, não dá para falar, não é, doutora? Eu queria saudar as autoridades mais uma vez, a minha família, nosso deputado, agradecer a Deus por me permitir chegar até aqui. Eu nunca imaginei ser homenageado aqui, nunca imaginei estar aqui. Cinco mandatos de vereador da cidade de Mangaratiba, eu nunca fui convidado por nenhum deputado, por nenhum político, para chegar até essa tribuna. Então, deputado, minha gratidão ao senhor, porque isso aqui é um troféu que eu vou levar para o resto da minha vida. Muito obrigado por esse carinho que a V. Exª tem com a minha pessoa. E é muita emoção. Minha história é muito longa, pessoal. A minha história, eu já vim de baixo mesmo, e lá, eu acho que todo mundo tem uma história, mas a minha é uma história de superação. Já fui faxineiro, camareiro, gari, já passei por todas as etapas, mas isso nunca me diminuiu, me fez ser uma pessoa forte hoje, uma pessoa vencedora. Então, eu agradeço a Deus e as pessoas que sempre estiveram ao meu lado durante toda a minha trajetória. Eu estou hoje como secretário, pela segunda vez de assistência social, quem eu quero agradecer ao prefeito Alain Bombeiro, pela oportunidade de ter me convidado, ter permitido nós fazermos uma gestão no qual a V. Exª, logo com o secretário de Governo e de Finanças, sempre foi um grande parceiro, ele sabe muito bem disso. Nós tivemos uma eleição, a sua eleição, praticamente 100% com todos os nossos colaboradores, são pessoas que não foram forçadas, elas foram conquistadas. Então, eu estou muito feliz de estar aqui junto com eles e poder aplaudir o senhor pelo belo trabalho realmente que o senhor vem fazendo, pela conquista, cada passo que o senhor está dando, porque política se faz não com a compra, como muita gente quer fazer, mas com conquista. Meus eleitores sempre foram conquistados, e os meus eleitores, 90% são para sempre. Às vezes, tem aquele que vem, volta, depois vai, volta, mas o trabalho continua. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e poder ser homenageado pelo nosso deputado. Me sinto muito orgulhoso de olhar para a minha história, olhar para trás de onde eu vim e quem me tornei hoje. O mais difícil não é estar, mas é se manter onde está, manter a sua dignidade, manter a sua essência, e isso eu tenho tentado de todas as formas possíveis, manter o meu início, uma pessoa simples, acessível e com um coração enorme. Graças a Deus, eu tenho a minha família aqui, a minha base, que é meu orgulho. Eu tive esses três anos, foram os três anos mais difíceis da minha vida, esses três anos de tudo que eu já vivi. Foi um ano que nós tivemos, eu tive a perda do meu irmão, com 44 anos, com câncer. Eu fiquei seis meses dando banho no meu irmão, saía da Secretaria de Assistência Social, às vezes, chorando, arrebentado, mas tinha que levar uma palavra lá em Angra, na casa dele, no câncer terminal. E, muitas vezes, as pessoas me ligavam, e falavam, Edu, não dá para perguntar como está, mas perguntavam como eu estava. Então, isso me dava força para continuar. E perdi o meu pai, agora, recentemente, há um ano e pouco, mas eu guardo no meu coração tudo o que eu fiz por eles, e eu tenho certeza que eles estão com Deus, e eu vou continuar fazendo o meu trabalho como ser humano. Sempre disse para todos os colaboradores, olhando para vocês da Secretaria de Assistência Social, aqui está uma parte, que a nossa equipe, ela não pode ser só técnica, ela tem que ser uma equipe humanizada. E vocês, hoje, têm sido a alavanca da nossa gestão, a gestão do nosso prefeito, Alain Bombeiro, e da gestão do secretário, Edu Jordão. Eles ficam falando, nossos deputados, que eu tenho que sair. Todo mundo sabe, dia 31 de março, eu tenho que passar o cajado para outra pessoa. Mas, com certeza, vocês vão dar continuidade o trabalho que nós começamos. Então, parabéns mais uma vez a todos, obrigado mais uma vez ao nosso deputado, agradecer aqui também, mais uma vez, essa casa, e dizer que é uma emoção enorme estar aqui, nessa noite, poder compartilhar com vocês esse momento que, realmente, eu fiquei essa semana tenso. Rômulo, Carcará, eu vi aqui o Rômulo, Juninho, a doutora Gabi, são vereadores que passaram lá também, alguns estão, mas são amigos de muitos anos já, eu vi o Juninho nascer, praticamente, Josué Té, Emílcio da Farmácia, o Emílcio é um irmão, o doutor Maíra, eu conheço há pouco tempo, mas a gente, às vezes, briga um pouquinho, mas a gente briga por uma melhora, não é, Maíra? No bom sentido. Aristides, Josué Té, todos vocês, Cecília, que foi também secretária da Assistência Social, hoje faz um trabalho também brilhante na Fundação, doutora Gabi, doutor Davi, todos vocês, muito obrigado pelo carinho, e vamos que vamos, e mais uma vez, deputado, parabéns por essa iniciativa, que ela é inédita, e vou guardar para sempre esse carinho de V. Exª com a minha pessoa e com toda a nossa equipe. E isso aqui, gente, não é para mim, não, isso aqui é para todos vocês, tá? Obrigado, deputado. O vereador do Jordão caiu bem nessa tribuna, hein? Deputado, eu estou um pouquinho longe de tribuna, não aguento mais tribuna, não. Obrigado. Agora, eu queria convidar uma pessoa muito especial também, para mim, uma pessoa que conheço praticamente nos últimos cinco anos, mas também sempre se mostrou muito presente na minha vida, e sempre muito fiel, né, à nossa trajetória política. Nosso amigo, doutor Davi dos Santos Faria, vereador do Instituto de Magratiba. Obrigado. 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 Fica à vontade, outro Davi. Obrigado, deputado. Bem, gente, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer realmente, como sempre, né, Deus, que mantém com toda essa problemática de vida que a gente leva, né, todos os problemas que todos nós conseguimos ultrapassar. Estamos podendo estar aqui hoje recebendo essa homenagem do meu grande amigo, deputado Luz Cláudio, presente com todos vocês. Gostaria de, não poderia deixar de mencionar a grande importância de termos, como é dito, né, o nosso deputado municipal Luz Cláudio, que vem realmente dando uma alavancada muito grande para o nosso município, trazendo confiança, como tivemos vários candidatos, deputado, que estão nessa casa, que por lá passaram, que hoje a gente não consegue vê-lo, né. Então, a gente vai dar importância àquele nosso deputado, o nosso amigo, nosso irmão, que realmente é o início de um projeto político, como ele mesmo falou, nunca se envolveu em política, e essa alavancada hoje fazendo um brilhante trabalho dentro do nosso município, onde devemos agradecer todos os dias de termos um deputado estadual ao nosso lado, pronto a todas as nossas dificuldades, fazendo esse elo do governo do Estado com o município. Isso é muito importante, a gente sabe a diferença, mantê-los, e podendo mantê-los também quanto mais próximos de nós, melhor. Sabemos o que quer dizer isso. Logo, logo, teremos novos projetos onde podemos incluir o nosso deputado. Essa moção, deputado, realmente está sendo muito importante para mim. Não foi a primeira vez que estive nessa casa ganhando moção, não, mas essa está sendo diferente. Tive aquele friozinho da outra vez, não querendo desmerecer, mas não tive uma ligação tão próxima como estou tendo com o deputado agora. Então, hoje eu tenho... Muito obrigado. Hoje eu tenho realmente o prazer muito grande de não receber também sozinho, receber com os amigos e colegas vereadores aqui presentes, pode-se dizer, os melhores que têm tido toda a preocupação com o nosso município, tentando fazer o melhor. Estamos no momento de uma pré-eleição praticamente, o ano que vem estaremos aí na luta, com dificuldade do trabalho, mas sei que com essa equipe, como eu tenho dito, é uma equipe vencedora, que a gente vai conseguir realmente, conseguir os nossos anseios, as nossas determinações daquilo que a gente quer para o nosso município de Mangaratiba, que é uma cidade muito bonita, composta de pessoas trabalhadoras, pessoas do bem, que hoje alcança, graças ao nosso deputado, um nível muito bom a nível de segurança, de saúde, como eu falei no nosso plenário em Mangaratiba, e teve alguém que contestou, a oposição, como eu sempre contesta, mas se você for ver bem, é uma cidade realmente que você pode caminhar à noite, você tem realmente um atendimento que está à altura da população. Então, deputado, nós queremos sempre o senhor ao nosso lado, próximo da gente, seja como deputado, seja como prefeito, seja como vereador, como político, que, na verdade, achava que não era, que eu também achei que não fosse político. Hoje, eu cheguei ao ponto, eu posso dizer que eu estou feliz e realizado dentro da questão do segundo mandato, estou muito feliz, espero mais um terceiro mandato, fazer parte dessa equipe e desse grupo que vem aí, todo vitorioso. Parabéns, muito obrigado, deputado, uma boa noite para todos. Obrigado, vereador, doutor Davi. O próximo será um amigo e irmão também, que eu tive a oportunidade de estar mais próximo dele, na última eleição, em 2020. Ele vai recordar, a gente se encontrava muito naquele posto de gasolina, não é, Josué, até, ali em Mangaratiba. O Josué era sempre muito preocupado em relação à eleição, e toda vez que eu conversava com ele, no primeiro momento ele falava, poxa, acho que esse menino aí é meio doido, que faltava 40 dias para a eleição, 30 dias, e eu falei que, com muita humildade, a gente ia ganhar a eleição. E aí ele escutou a primeira vez, e ele ficou meio desconfiado, né? Aí passou 20 dias, faltando duas semanas para o dia da eleição, ele foi lá, apertou minha mão, é, Luiz Cláudio, eu não confiei em você não na primeira fala, mas depois que eu vi o que vocês têm feito, nós vamos chegar na eleição vitoriosos. E esse amigo, esse irmão, que tem caminhado conosco, é nosso Josué dos Santos, o Josué Eter, vereador de Mangaratiba. Aplausos. 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 E aí Josué, fica à vontade Gente A Deus honra Glória E adoração Sentei ali Um pouco sem entender ainda, deputado E comecei a pensar Na minha vida E onde eu vim E aonde Só o próprio Deus Podia me fazer chegar Para quem conhece um pouco Da nossa história vai entender Do que eu estou falando Filho de pedreiro Pedreiro também Meu pai criou Os filhos todos No cabo da culé E eu criei meus filhos Por muito tempo Também no cabo da culé É meu primeiro mandato como vereador E Deus pega um homem Como eu Desprovido de tantos talentos E faz chegar até aqui Usa um homem Como o deputado Estadual Luiz Cláudio Ribeiro Para honrar Diante de todo o Estado E diante de pessoas Tão importantes Como é o público Que está aqui nessa noite Deputado Minha gratidão a Deus primeiro Depois ao senhor E a sua família Marcelo, obrigado Pelo carinho Com quem sempre nos recebe Deputado Não tenho palavras Para agradecer Dizer que Muito falaram Que o senhor Era um deputado Municipal E Aparentemente Isso ia ficar zangado Mas não O senhor não ficou zangado não Você falou Gostei disso Porque realmente Eu tenho um compromisso Com Mangaratiba E realmente O senhor tem um compromisso Com a Costa Verde Com o Estado Do Rio de Janeiro E Mangaratiba Abraçou o senhor E o senhor Abraçou Mangaratiba E hoje Os Mangaratibenses Podem Encontrar Com o senhor No dia a dia Tomando um café Jogando uma bola E Mangaratiba Pode dizer que tem um deputado Atuante E mais Eu ouvi o Edu Falar que teve Cinco mandatos E nunca recebeu aqui Uma homenagem E o senhor É pioneiro Também nisso Então A casa legislativa Da cidade de Mangaratiba Tem muito que agradecer O senhor Por esse olhar Por essa sensibilidade É A gente vê quem são As pessoas Ou quem é a pessoa Quando ela traz aqueles Que estão com ele Para onde ele vai O senhor subiu Chegou aqui E trouxe para cá Todos que te ajudaram E todos que te apoiaram Isso mostra que o senhor Tem compromisso E tem fidelidade Com aqueles Que te abraçam O senhor poderia muito bem Estar aqui no parlamento Bacana Tirando foto Fazendo seu trabalho aqui E indo para lá Não O senhor fez questão De honrar A cada um de nós E quando o senhor honra O secretariado Da prefeitura municipal De Mangaratiba Quando o senhor honra Os vereadores Eleitos Da cidade de Mangaratiba Quando o senhor honra O vice-prefeito De Mangaratiba O senhor está honrando A cada um Dos moradores Dessa linda cidade Porque os moradores De Mangaratiba Elegeram Esses vereadores Elegeu o vice-prefeito Elegeu o prefeito Elegeu Toda essa equipe Que está trabalhando Então o senhor pega E honra A vontade Dos munícipes Ali de Mangaratiba Então fica aqui A minha gratidão Seu deputado Muito obrigado Por esse privilégio Tá bom? Vou guardar esse dia Na minha lembrança Para sempre E mais uma vez Quero agradecer a Deus Por essa rica oportunidade Que Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Obrigado vereador Josué Eter Agora vamos chamar Um amigo também Companheiro Que eu posso dizer Que praticamente Me pegou no colo Um vizinho antigo Muito amigo Muito amigo da minha família Sinto muito honrado De hoje Estar aqui Recebendo essa moção Um companheiro Um amigo da minha família Todos sabem disso Um amigo de Tacuruçá Uma pessoa Um comerciante Também muito honrado Dentro da cidade Comerciante Antigo Que é a família de Mangaratiba E especificamente Tacuruçá Gosta muito Queria saudar aqui Meu amigo Emílcio dos Santos Coelho Emílcio da farmácia Por favor Lucena também Se puder Estar conosco aqui Muito obrigado 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 Vereador Emílcio Fica à vontade Antes disso Gente Queria só Registrar Que esse Esse alarmezinho Aqui Podem ficar tranquilos Que é Foi do banheiro Não é isso Guilherme Mas já está Um acidentezinho No banheiro lá Mas nada demais Mas já já Está sendo resolvido Tá Não precisa ficar nervoso Não gente Por favor Emílcio Boa noite A todos É uma felicidade Imensa Olhar aqui A todos De Mangaratiba Entender Que o nosso Deputado Vem conduzindo Um trabalho Justo e perfeito Cuidando Da nossa cidade Luiz É com muita honra Que eu estou aqui Realizando um sonho De estar aqui na Alerj Recebendo Uma moção Eu tenho certeza Que a princesinha Da Costa Verde Está sendo Bem Bem Trabalhada Ela está sendo Valorizada Com seu mandato Quando eu olho Esse jovem Muitas vezes Eu falava assim Luiz É isso que você quer Não Eu quero E nós Você está representando O Rio de Janeiro Representando O Mangaratiba E Mangaratiba Só tem que Te agradecer Pelo Esse carinho Que você tem Com a Costa Verde Porque esse carinho Que você tem Com a nossa Princesinha da Costa Verde Muito obrigado Meu querido Quero parabenizar Os vereadores Que estão aqui A autoridade Que está aqui Nessa casa Que é uma honra Cecília Carcará A todos Muito obrigado Meu deputado Para mim aqui É um presente de Natal Eu queria até Convidar aqui O meu irmão O Ilt O Altim Que essa irmandade Que me acompanha Eu sou o mais novo Por favor E hoje Representa A família Mangaratiba É da onde Eu trabalho Da onde Eu me orgulho De estar Nessa cidade Maravilhosa Meu deputado Meu muito obrigado Vou estar sempre De pé e a ordem Para receber o senhor Naquela linda Cidade nossa Muito obrigado Deputado Parabéns Vereador Emílson Queria saudar aqui também Meu amigo Ilt Meu amigo Valtinho Sem dúvida nenhuma Emílson A nossa família É a nossa base E quando você Traz ela para a sua homenagem Você mostra o tamanho Que você e sua família Tem por nossa E eu tenho certeza E eu tenho certeza Como eles torcem Para que o seu mandato E a sua vida Na política Dê certo Parabéns Parabéns meu irmão Parabéns Luciana Nosso próximo vereador É um amigo É um amigo também De longa data É um amigo Que durante muito tempo Vereadora Cecília Esteve doido Para assumir o mandato E hoje Tem representado Muito bem Com a sua Representatividade Com as suas Pautas positivas Eu acho que Vereador Você tem Trabalhado bastante Por Mangaratiba E eu não tenho dúvida Que no futuro A população vai reconhecer E você vai chegar No seu objetivo Esse amigo É o nosso vereador Aristide Ângelo Barcelo Neto Vereador Do município De Mangaratiba Eu gostaria também De chamar A sua esposa Gláucia E o nosso Mascotinho Para estar aqui Conosco Nosso amigo Luan Flamenguista Aristide Eu tenho juízo Se eu não chamo ele Ele vai ficar chateado Aleluia 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 Obrigado. Arxid, fica à vontade, por favor, tá, meu amigo? Boa noite, Luiz Cláudio, boa noite a todos. Cumprimentando o nosso deputado Luiz Cláudio, a V. Exª, eu cumprimento todos da mesa. Queria cumprimentar também a todos os meus pares que aqui estão, cumprimentar também a todos os secretários e subsecretários que aqui estão e a todos vocês que vieram assistir essa linda homenagem que nós estamos recebendo. Que eu recebo, Luiz Cláudio, com muito orgulho, me sinto muito honrado de estar recebendo essa homenagem, eu que sou o caçula da Câmara, você, juntamente com a Cecília, criou essa oportunidade para que eu estivesse legislando hoje no município de Magratiba, no qual eu tenho muita honra e que venho trabalhando com muito empenho e, assim, estou até nervoso, estou emocionado, me desculpem, mas, assim, eu tenho muito orgulho, Luiz Cláudio, de ter você como meu representante, representante da nossa cidade, Magratiba, por tudo que você vem fazendo em prol da nossa cidade. Nós acompanhamos de perto a sua luta pelo nosso município, eu sei que você hoje é deputado de todo o estado do Rio de Janeiro, todos os municípios, mas o carinho que você tem pela nossa cidade, o empenho que você vem demonstrando para toda a população de Magratiba, que ela não jogou o voto fora, que ela deu um voto de confiança e que você, Luiz Cláudio, vem retribuindo isso com muito amor, com muito carinho e muita dedicação à nossa cidade. Então, falo para todo mundo, poxa, eu vou em Itacuruçá, que é onde você mora, encontro a faça com você, vai lá na Serra do Piloto, encontro o Luiz Cláudio lá, vai na Praia do Saco, que é onde eu convivo no meu dia a dia, está lá o Luiz Cláudio, vai no centro de Magratiba de manhã para comprar alguma coisa, está lá o Luiz Cláudio batendo papo no dia a dia com todo mundo, sempre vendo quais as necessidades do nosso município, acompanhando de perto, você vive o dia a dia da nossa cidade, Luiz Cláudio. Então, eu agradeço a Vossa Excelência por todo esse carinho, agradeço essa oportunidade, eu terça-feira vou estar completando 57 anos de vida e, para mim, isso aqui está sendo um grande presente que eu vou levar para o meu coração para sempre com muita gratidão. Queria deixar aqui um grande abraço também para o nosso prefeito da nossa cidade, Alain Bombeiro, uma pessoa também que, se eu estou onde estou também, porque ele honrou, juntamente com o Luiz Cláudio, e criou essa oportunidade para que eu estivesse lá. Então, eu tenho muita gratidão a vocês. E uma boa noite a todos, que todos fiquem com Deus, tá? Parabéns, vereadora Stiles, obrigado pelas palavras. Nosso próximo agraciado é um amigo e irmão que vem lutando muito nos últimos anos pelo esporte de Mangaratiba, esse cara que pulsa na veia essa energia maravilhosa que contagia todos nós. Eu só tenho que agradecer com esse seu astral, com essa sua energia, tudo o que você tem feito pela população de Mangaratiba. Nosso próximo agraciado é nosso irmão Romulo dos Santos Nogueira. O Romulo da Arcará, vereador do município de Mangaratiba. Gostaria também de chamar a sua esposa Tainá para estar aqui conosco, presente. Eu sempre falo que ao lado de um grande homem tem uma grande mulher e tem uma guerreira do seu lado aí com a sua filha Laurinha também para estar conosco aqui fazendo essa entrega. Boa noite, boa noite, boa noite. 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 Rômulo, por favor, fique à vontade. Estou sem óculos já, Edu. Boa noite a todos, boa noite. Não escutei o boa noite não, igual o do Edu não. Eu quero uma boa noite também calorosa. Cumprimentando o meu grande deputado, Luiz Cláudio Ribeiro, meu amigo, irmão. Eu cumprimento a todos os parlamentares nessa casa. Cumprimentando o nosso pastor. Cumprimento a todos os pastores, nosso pastor também, Edu Jordão. A nossa população de Mangratiba. Cumprimento a Ana Marcele, minha esposa, Cecília. Eu cumprimento a todas as mulheres que estão hoje aqui, minha filha. Luiz, é um prazer, é uma honra hoje estar nesse parlamento aqui, fazendo história. Não é a história do Rômulo Carcará. É a história da população de Mangratiba. A história a qual, lá atrás, o senhor começou a escrever dizendo para mim que não era um homem de política. Não era um homem capaz, né, Marcele? De estar, que você era mais dos bastidores e hoje você prova tudo ao contrário. Não tem fórmula para ser um bom político. Aliás, tem sim. Ser um bom pai, um bom marido, um homem que honra a Deus e um homem de princípios e, principalmente, um homem que honra a palavra. A palavra é tudo no homem. E, a partir do momento que você dá a sua palavra, você não volta atrás. Seja sim ou não. E isso é o mais importante. Eu estou na política hoje, Luiz. Há 15 anos eu vi minha filha. Minha filha era pequena ainda. A gente tem uma história política, eu com você, há mais ou menos uns seis anos, sete anos. E eu nunca vi um político hoje fazer o que você tem feito. Parabéns, meu amigo. A cidade de Mangaratiba hoje tem uma representatividade. Tem um representante hoje que mostra a cidade, como é feito e por quê e para que é feito. É feito sabe para quem, Luiz? Não é para a gente que já é casca grossa, não. São para eles. São para o Luan. São para os seus filhos. É uma cidade que a gente quer ver no futuro, brilhando. Não só no esporte, não. Mas o crescimento na saúde do doutor Maí e do doutor Lucas. A qual o senhor vem desenvolvendo brilhantemente. Na Praia do Saco, Muriqui. E eu vejo o Luiz, eu falo para ele, às vezes eu ligo para ele, falo, chefe, vai descansar. Aí ele fala para mim assim mesmo. Eu não posso descansar, não. Eu não posso descansar. Sabe por quê? As pessoas me colocaram lá para eu trabalhar, para eu lutar pelo povo de Mangaratiba. Às vezes a Marcela deve falar assim, pô, Luiz, vamos embora dormir. Mas não, o cara é incansável. É incansável. É incansável em fazer o bem. E mostrar que tem como fazer. Que dá para fazer. Acreditando em Deus. Acreditando na família. Na união de todas essas pessoas que estão aqui. Não só parlamentares. Não só secretários. Mas escutando o conselho de uma Laura da vida. De uma criança. De um Luan. E você é assim, cara. Eu só tenho a te agradecer, Luiz. Agradecer por tudo que você tem feito pela nossa cidade. Por tudo que você tem feito pela vida de todos nós. Hoje nós, a população de Mangaratiba, se sente honrada em tê-lo como nosso representante hoje no estado do Rio de Janeiro. O maior, o melhor representante parlamentar da Costa Verde. E eu tenho certeza que o seu trabalho não vai parar por aí, Luiz. A nossa cidade precisa de você. Precisa da sua ajuda. E eu tenho certeza que estaremos juntos. Em qualquer que seja a situação a qual você me colocar. Eu tenho certeza que é para fazer o bem e para fazer o certo. Parabéns, meu amigo. Parabéns a todos os homenageados. Parabéns a todos que estão aqui hoje prestigiando. Fazendo parte dessa grande história. E eu dedico isso aqui, Luiz. As pessoas que mais sofrem conosco. Todos aqui que são parlamentares, secretários, são familiares de parlamentares ou secretários. Sabe o quanto um reconhecimento, uma palavra é importante. Sabe por quê, Edu? Porque quem sofre são eles. Quem sofre são os que estão conosco o tempo todo. Porque na maioria das vezes, Marcela, eles eram para estar conosco o tempo todo, mas não estão. Porque estão se dedicando às ruas, às melhorias, às benfeitorias da cidade. Assim como o pastor colocou lá atrás, o Lucas colocou também. O senhor falou, teve uma grande fala. Eu sou pequenininho. Não é não, pastor. Isso é grande demais. Assim como o Luiz achava que ele era pequenininho. Mas não é não. Nós somos grandes demais. Sabe por quê? Nós temos hoje uma condição hoje de vida. De fazermos a diferença na vida de todas as outras pessoas. Com um simples gesto, um simples abraço, um simples reconhecimento. Porque para muitos isso é simples. Mas para nós que estamos ali lutando, se dedicando, deixando nossas famílias, é muito importante. Meu deputado, meu amigo, meu irmão, um homem fiel. Você pode ter certeza, Luiz, que isso aqui é para toda a minha equipe, para toda a minha família e para todos os cidadãos de Mangaratiba. Eu coloco isso aqui como uma honra para toda a nossa população. E tê-lo como nosso deputado, só nos faz dar alegria. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a toda a sua família aí. Muito obrigado. Muito obrigado, minha esposa. Obrigado, meu filho. Obrigado, vereador Romo Garcará, pelas palavras. E Luiz, o esporte está no nosso DNA. Vamos com tudo, hein? É isso. Esse aí, na verdade, é o passaporte para você chegar em casa. Bem, né, Tainá? Tem que registrar o final, né? Está no nosso DNA. Muito obrigado. Vereador, o próximo agraciado é o nosso amigo da área da saúde. Um amigo que, na verdade, me conquistou nos últimos anos por uma simples fala. Eu estava no sair, tomando café. Ele nunca falei isso para ele. E ele olhou para mim e falou assim, Deputado, política se faz com grupo. E nós temos a oportunidade hoje de construir o maior grupo político de uma garatiba. E aquilo ficou na minha cabeça. Porque eu não tinha tanta intimidade com essa pessoa. E quando, numa conversa, ele fala em construção de um grupo político, ele está pensando no bem maior, de fato, de uma população, do bem maior, que a gente construir juntos um momento diferente para a nossa cidade. E eu queria te agradecer por essa palavra, porque isso foi logo no início do meu mandato. E por mais que eu tenha isso na minha cabeça, de construir, formar diálogos, aquilo, aquele dia, especificamente, me fez repensar muito. E depois daí, acho que eu tenho certeza que o senhor viu que nós conseguimos montar, de fato, um exército para o bem de uma garatiba. Esse amigo se chama-se Dr. Maí Araújo Bichara, atual secretário municipal de saúde e nosso amigo vereador. Queria chamar também a sua esposa Carla para estar aqui conosco também, para poder receber. Juntamente com o nosso vereador Maí. Obrigado. 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 Vereador Maí, fique à vontade, por favor. Separei uma colinha aqui também, que é difícil falar aqui. Primeiramente, queria dar boa noite a todos os vereadores presentes, a cada secretário aqui presente, a cada membro que acompanha essa mesa, a cada convidado que está aqui hoje. Queria iniciar minha fala agradecendo a Deus, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Então, toda honra e toda glória a ele. Agradecer a minha família. Marcela está aqui. Eu acho que nós, figuras públicas, homens públicos, abdicamos de muita coisa, principalmente da família, porque a gente está ali na rua, dia a dia. Ainda mais eu, médico, o telefone toca a qualquer hora, a qualquer segunda. Às vezes, a gente tem que sair correndo ali para ir para o hospital, para dar um suporte. Então, a família é muito importante nessa trajetória, porque nós abdicamos. E só nós sabemos o quanto nós sofremos por abdicar de tantas coisas. Mas faz parte, foi o que nós escolhemos e é o nosso dever cuidar da população. Agradecer ao nosso deputado, Luiz Cláudio Ribeiro, pelo brilhante trabalho que ele vem desenvolvendo à frente dessa casa, lutando pelas pautas de Mangaratiba, aquela briga com a CCR, com a Enel. O Josué Té até falou que achava que ele ia ficar zangado quando falasse deputado municipal. Também achei, Té, não, mas ele gostou da nomenclatura, caiu bem. Ele realmente é o deputado municipal e, graças a Deus, de Mangaratiba. Eu, um garoto muito jovem, filho, pai de comerciante, meu pai era dono do restaurante Sobre as Ondas, ali em Muriqui, estava no colégio Monte Belo Bondim. Consegui, na graça de Deus, me tornar médico. Hoje estou vereador, estou secretário de saúde pela segunda vez. Agradeço muito o meu prefeito Alain Bombeiro pela oportunidade. Estamos juntos ali, eu e meu amigo Lucas, na batalha. Quando o prefeito me convidou, eu expus para ele muitos sonhos que eu tinha de transformar a saúde de Mangaratiba. Sentei com o Luiz, Luiz, vamos tentar, vamos fazer. O Luiz vai lá e busca emenda e vamos para Brasília e corre atrás. E, de fato, a gente vai deixar um grande legado. Nós estamos construindo uma história muito bonita na saúde de Mangaratiba, coisas que jamais aconteceram. A gente está chegando no ano novo. Como eu queria aproveitar e pegar um gancho na fala do deputado, ano novo, 2024. Será um ano muito importante para esse grupo político que está aqui. Quando eu falei para ele de construção, estava lá no começo, lá atrás. E hoje, de fato, nós conseguimos montar um exército. Meu amigo Ozeias está ali. Meu amigo Michel, secretário de governo. Não vi se o Bras está aqui também, ajudou muita gente. O Lucas, Chicão da Ilha, cada um de vocês. Então, o ano de 2024, se Deus quiser e vai ser, será um ano de vitória, Luiz. Porque esse, sem dúvida, é o melhor grupo político que tem em Mangaratiba hoje. Então, eu queria te parabenizar de novo. Eu sou mais um soldado no meio desse exército. E nós vamos para a rua, vamos guerrilhar. E eu tenho certeza que a gente vai te colocar onde Deus quer que você esteja. Está bom, meu amigo? Muito obrigado. Antes de finalizar essa minha fala, eu queria falar que essa moção é de cada colaborador nosso, Lucas, que trabalha lá naquele dia a dia na Secretaria de Saúde conosco. Essa moção não é minha, é de vocês. E a cada morador, especificamente de Muriqui, que ali eu tive 70% dos meus votos, o distrito que eu fui criado, o distrito que eu tenho o maior orgulho de falar, que é meu distrito, essa moção é de vocês, tá? Muito obrigado. Estamos juntos. 2024 é logo ali. Obrigado, vereador Maí. Na verdade, a gente deixou por último, porque essa pessoa é uma pessoa muito especial também para a gente. Uma mulher guerreira, uma mulher empoderada, uma mulher, eu confesso a você, que você tem uma fã, vereadora Cecília, que é a minha mãe, a minha mãe é pedagoga também, e ela sabe da sua questão de magistério, e ela acompanha o seu mandato. Minha mãe é muito tímida sempre, eu queria mandar um beijo para a minha mãe que está em casa, meu pai passou por uma cirurgia esse final de semana, ainda está de repouso, senão não estaria aqui, certamente. queria mandar um beijo para a minha mãe e para o meu pai que estão nos assistindo, meu filho Luca, minha filha Maria Luísa, mandar um beijo para eles também. Eu já sei que estão nos assistindo, né, amor? Devem estar lá ansiosos, querendo estar aqui, mas tiveram terapia hoje e não puderam estar aqui dentro do horário. Mas voltando a falar da vereadora Cecília, você tem uma pessoa que gosta muito de você, que é a minha mãe, e eu fico muito honrado hoje de ter você aqui conosco. Eu sempre falo isso, já falei com a doutora Gabriela algumas vezes, nós não podemos só fazer politicagem na fala que precisamos de mulher na política, eu acho que a gente precisa mostrar e cada vez mais dar espaço para a figura feminina dentro da política, que lugar de mulher é onde ela quiser. A gente tem falado muito isso. E hoje, dos agraciados todos, nós temos duas mulheres guerreiras. E você, Cecília, é uma mulher que está hoje lá como presidente da Fundação Mário Peixoto, mas você é uma mulher que representa hoje as mulheres de Mangaratiba na Câmara Municipal. Então, essa homenagem aqui para você é com muito carinho, muito especial, uma mulher inteligente, é uma mulher guerreira, e o melhor, gente, uma mulher que é impressionante, eu sempre brinco isso, mas é mais pura verdade. Ela só me liga para me dizer coisas boas, porque nem sempre na política as pessoas ligam para a gente, talvez para contar alguma coisa positiva dentro da área que trabalha, e toda hora a Cecília sempre me liga e sempre falamos, Cláudio, a Fundação aqui em Itacuruçá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Numa fundação aqui, vamos visitar as crianças. Então, assim, sempre com a expectativa, com aquela energia, aquela alegria, que, de fato, Cecília, parabéns pela condução da sua trajetória política até aqui. Eu tenho certeza que vai continuar por muitos mais anos. Então, aqui hoje, nossa amiga Cecília Cabral, presidente da Fundação Mário Peixoto, do município de Mangaratiba, e nossa vereadora. Obrigada. 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 Cecília, fica à vontade, tá, minha amiga? Fica bem à vontade. Queria também, Cecília, aproveitar aqui e parabenizar a sua família que está presente, a sua mãe que veio, a sua irmã, a Indiovana, que é uma guerreira ao seu lado, e o nosso amigo Paulo também, que estava presente aqui, que está sempre na condução política do seu mandato, parabenizar a toda a sua equipe maravilhosa. Seu filho também está presente, não é isso? Parabéns, Cecília. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Boa noite a todos os representantes da mesa. Eu confesso que eu pensei que eu tinha sido esquecida. Falei, gente, fizeram a lista, faltou meu nome. O Luiz Cláudio falou que ia chamar numa ordem. Eu falei, bom, não foi alfabético, não foi pela ordem que está sentado. Falei, não, é quem está fora de secretário, é quem está afastado, licenciado. Mas não foi assim também. Eu falei, gente, esqueceram o meu nome. Deputado, eu quero agradecer por estar aqui hoje. Quero agradecer em especial a você por essa emoção, por essa... Para a gente é um prêmio, como já foi falado aqui, porque a gente que passa tanto sufoco lá na Câmara e no dia a dia com as pessoas. Mas quero agradecer a cada colega vereador. Quero agradecer em especial a minha família, minha mãe, minha irmã, todo mundo que está aqui, filho, sobrinho, cunhado, Paulo. Dizer que é uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer a Giovanna e a Thayene, que estão aqui representando toda uma equipe, que não pôde estar aqui hoje, nós saímos de lá ainda em horário de expediente. Então, ficou difícil. Mas estão aqui todos muito bem representados, porque a gente não consegue nada sozinho. Se não for o esteio da família, se não for o trabalho dos amigos, dos colegas de trabalho, a gente não consegue avançar. Então, para mim, é uma honra muito grande. Quero agradecer também a cada um que veio hoje aqui para assistir a essa homenagem de todos nós vereadores e dizer que eu fico muito feliz, deputado. Para mim, não é a primeira vez que eu estou aqui, não. Eu já estive aqui outras vezes recebendo moção. Eu estive aqui recebendo o prêmio Leolinda D'Auto, que é um prêmio pelas políticas públicas desenvolvidas para as mulheres. E são dez premiados em todo o Estado, e eu estive aqui recebendo esse prêmio. Mas, como foi falado aqui, hoje é diferenciado. A gente está aqui entre amigos, entre pessoas conhecidas, pessoas que a gente conhece há tantos anos, de tempo de escola, não é, Samuel? Não é pastor Samuel, era Samuel. E tantas pessoas que a gente conhece. Então, é uma alegria. Como o Edu falou, a gente se sente em casa. Então, eu quero agradecer, quero agradecer ao Alain Bombeiro, nosso prefeito, por estar hoje à frente da cultura, com quem já estive também na Secretaria de Assistência por dois anos, e anteriormente seis anos na Secretaria de Assistência. Então, eu fico muito grata pela confiança que ele me deu e pelo amparo. E, como você falou, às vezes eu ligo, peço socorro, sim. Só para contar coisa boa, não. Às vezes eu peço socorro. Mas ele sempre me atendeu. Fomos colegas juntos como secretários. O Luiz Cláudio sempre foi uma pessoa de palavra, uma pessoa sensata, e sempre foi um apoio para todos nós secretários naquela prefeitura. E, por isso, Luiz Cláudio, é uma honra estar hoje aqui falando para você do seu trabalho, das bandeiras que você carrega nessa casa, e, principalmente, também, por ser tão representativo para a Mangaratiba e, em especial, para a nossa região. Então, eu desejo para você todo sucesso, que você tenha êxito em todos os projetos que forem colocados nessa casa, que eu sei que cada projeto que for aprovado aqui, não só em benefício do nosso Estado, mas eu sei que, peculiarmente, vai atender ao nosso município, a nossa região, e isso vai melhorar a vida da população da região da Costa Verde. E dizer que eu estou lá na Câmara no meu terceiro mandato, espero continuar, e dizer para todos aqueles que me confiaram o voto, e aqueles que, mesmo que não tendo votado, mas que conhecem o meu trabalho, a minha promessa é a mesma, desde quando eu me candidatei pela primeira vez, é de trabalhar, e trabalhar muito para a Mangaratiba ser uma cidade melhor, para que a gente possa melhorar a vida de todos os munícipes. E, como já foi falado aqui, a gente depende do legislativo, do executivo, também de outras esferas, estadual e municipal, e para a gente, hoje, é uma garantia muito grande ter você aqui nessa casa representando o nosso Estado. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Obrigada pela moção. Obrigado, vereadora Cecília. Na verdade, escutando a fala de todos vocês, eu fico muito lisonjeado, e foi falado aqui algumas palavras, que uma delas me toca demais, que é a questão do compromisso. o compromisso com a população de Mangaratiba, o compromisso com cada um de vocês. E é isso que, cada dia que passa, vocês podem esperar da minha pessoa, do deputado Luiz Cláudio, do amigo Luiz Cláudio, é que nós tenhamos compromisso de verdade com o Mangaratiba, com a população de Mangaratiba. porque, através de nós, somos eleitos, fomos eleitos para representar eles. Então, acho que o que eles podem esperar de todos que foram aqui agraciados, é isso, é nós selarmos um compromisso com o nosso povo, que nos deu oportunidade, e nós temos que honrar a altura. Antes disso, antes de finalizar, eu queria também aqui agradecer ao cerimonial da LERJ, por esperar até essa hora. Queria agradecer demais, de verdade, porque nós sabemos que a rotina da casa é uma rotina pesada, e vocês estarem até essa hora aqui, muito obrigado, de verdade. Queria agradecer aqui ao nosso presidente Rodrigo Barcelar, pela condução da casa, a todos os parlamentares que me receberam de portas abertas. Eu acho o máximo, porque qualquer pauta de Mangaratiba, eles vão até o meu gabinete para a gente conversar antes. Isso mostra, de verdade, a representatividade que nós temos na casa. Então, queria muito agradecer aos deputados e deputadas aqui presentes, a condução do nosso presidente Rodrigo Barcelar e do nosso vice-presidente Pedro Brazão. Queria saudar toda a casa, todos os colaboradores, eu também gostaria de saudar aqui, mandar uma mensagem de muito carinho para todos os colaboradores da Câmara dos Vereadores de Mangaratiba, a todos os vereadores, como todos, os 13 presentes. Queria saudar também a todos os funcionários. Eu tenho certeza que todos que estão lá pensam numa cidade de Mangaratiba sempre aguerrida, uma cidade vitoriosa. Eu não acredito, dentro da política, pastor Roque, que as pessoas torcem contra a cidade, aquele ditado de quanto pior, melhor. Eu confesso para vocês que isso não entra na minha cabeça e eu tenho certeza que nenhum deles querem ver a cidade de Mangaratiba não desenvolver, mas cada um com a sua ideologia, cada um com o seu pensamento. Eu acho que nós temos que reconhecer isso, cada um tem um pensamento e temos a humildade de fato que alguma coisa que toque, a gente poder correr atrás e resolver, porque no final disso, pastor Samuel, quem ganha é a população. Eu acho que quando a gente chega no nível de maturidade e de trabalho, nós temos que reconhecer isso, porque eu tenho certeza que todos ali estão brigando por uma Mangaratiba. Agora, para a gente poder chegar ao nosso final, antes disso, eu queria não deixar passar em branco aqui, agradecer a todos os presentes que vieram aqui essa noite, agradecer de verdade, porque nós sabemos que é distante, é trânsito e cada um de vocês que vieram aqui hoje, eu queria muito agradecer do fundo do meu coração. Como eu bem falei no início, se hoje esse parlamento tem o meu nome, eu devo a cada um que eu tenho certeza que vestiu minha camisa, que esteve comigo nessa caminhada e eu nunca me senti sozinho. E todos vocês aqui que estão recebendo essa moção, também não me abandonaram a hora nenhuma, o nosso vice-prefeito Chicão também, que foi super importante nessa caminhada nossa, aos pastores também, muito obrigado pelas palavras, doutor Lucas também, esse jovem brilhante, tem um futuro, tenho certeza, na área médica brilhante, muito obrigado. e eu queria falar para os dois pastores aqui, pastor Roque, pastor Samuel, que eu também tenho um pastor no meu gabinete. Queria agradecer aqui o pastor Guilherme, que trabalha comigo aqui na Lerje, é o nosso assessor de plenário, que também é pastor, pastor da metodista, então, eu estou sempre cercado de muita fé. E agradecer mais uma vez a minha família, a minha esposa, que está aqui comigo, sempre me dando todo o suporte para que eu esteja tranquilo na rua, podendo trabalhar, um beijo para o meu pai, um beijo para a minha mãe, um beijo para os meus filhos, é nossa base, acho que sem a nossa família a gente não chega a lugar nenhum, e eu me apego muito, sou muito apegado a eles, e eles me dão uma tranquilidade para poder desenvolver o meu trabalho. Agora, para a gente não perder o costume, nosso vice-prefeito Ticão, vamos aqui se colocar de pé e vamos escutar o hino da nossa cidade. de uma história com o passado tão florido, Mangaratiba, vive a glória que chegou, os teus filhos tão ilustres, tão queridos, abrem as portas do progresso com o perdão, como o clarão do universo em desencanto, lindas paisagens que da alma matam a sede, marco vital no coração da Rio Santos, esta princesinha colossal da costa verde, quanta beleza te deu a vida a natureza Mangaratiba quanta beleza te deu a vida a natureza Mangaratiba as caia solam no horizonte hospitaleiras respiram ar das verdes matas com o anil na paz e desça lutar das cachoeiras repousa fibra do teu povo varonil o companheiro em tua praça principal retrata o sol abençoado de quem faz deste cenário de tanta graça imperial para o mundo uma lição de paz quanta beleza te deu a vida a natureza Mangaratiba quanta beleza te deu a vida a natureza Mangaratiba as caia solam no horizonte hospitaleiras respiram madas verdes matas com o anil na parte e desça lutar das cachoeiras repousa fibra do teu povo varonil o companheiro em tua praça principal retrata o sol abençoado de quem faz deste cenário de tanta graça imperial para o mundo uma lição de paz quanta beleza te deu a vida a natureza pura nativa outra beleza te deu a vida a natureza pura nativa a natureza te deu a vida Também não posso deixar de encerrar aqui sem antes agradecer a todos que trabalham no gabinete da LERJ também, todos os colaboradores nossos, obrigado pelo carinho também do dia a dia. Saudar aqui mais uma vez o nosso governador Cláudio Castro e nosso vice-governador Tiago Pampolha, que tem sido tão importante no desenvolvimento de Mangaratiba. Eu falo isso porque todo projeto de lei nosso aprovado na casa, na mesma hora o governador sanciona. Tem alguns projetos sobre Mangaratiba que ele tem acelerado as pautas todas. A gente fala do canal do Leitão, as máquinas do INEA chegando na cidade. São questões antigas na cidade que eles estão sendo muito sensíveis em resolver. Então quero aqui agradecer ao governador Cláudio Castro e ao vice-governador Tiago Pampolha. Eu vou encerrar aqui essa sessão de hoje. Antes disso, eu gostaria de avisar os senhores que a gente vai ter um coquetel aqui. Estão todos convidados. Sabemos que a volta ainda é um chãozinho, né, vereador do Jordão? Então eu gostaria que os senhores todos ficassem para um momento de convívio e que vocês possam retornar para a nossa cidade com muita atenção, pessoal, na estrada. A gente sabe que não é uma estrada perigosa, mas que Deus leve em todos nós como trouxe. E eu não tenho dúvida que essa foi a noite maravilhosa que nós pudemos estar aqui com todos vocês. Agradecer aos pastores presentes, agradecer a todos da mesa que puderam compor conosco. E eu gostaria de encerrar, finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso respeito e admiração dos homenageados de hoje. Também não posso deixar de agradecer aos servidores dessa casa, que contribuíram para que esse evento acontecesse. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.